Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs que desde a tua casa celebram conosco esta novena santa Queremos te desejar a paz de Jesus, o amor de Maria Por meio das nossas redes sociais Da TV Grão Pará Que chega na tua casa levando nesta terça-feira Esta novena perpétua Junto com a tua prece, a tua oração, a tua família Iniciemos nossa novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Com alegria cantemos o nosso primeiro hino Oh Virgem Maria Que tudo alegres Na vida Na vida só tombo Que falta jamais Vem cá com a tua família Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Sim, vossa imagem É estrela de paz Que em nossa viagem Ventura nos traz Mais uma vez Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Primeira oração Ó Mãe do perpétuo socorro Eis aqui a vossos pés Um pobre pecador Que recorre a vós E põe em vós a sua confiança Ó Mãe de misericórdia Atende piedade de mim Sei que todos vos chamam O refúgio e a esperança dos pecadores Sede, pois, também O meu refúgio e a minha esperança Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo Dai a mão a um pobre pecador Que se vos entrega e se consagra para sempre Ao vosso serviço Louvo e agradeço a Deus Que pela sua misericórdia Me inspirou uma grande confiança em vós Vejo nesta confiança O penhor de minha eterna salvação Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado Por não ter recorrido a vós Mas com o vosso socorro Serei sempre vitorioso Sei que é minha vez de ajudar Se me recomendar a vós Mas nas ocasiões perigosas Temo não vos invocar E causar assim a perda da minha alma Peço-vos encarecidamente Me concedais a graça Quando o demônio me tentar De recorrer a vós repetindo Ó Maria socorrei Ó Mãe do perpétuo socorro Não permitais que eu peca o meu Deus Com a tua prece Desde a tua casa Do teu coração Vamos rezar continuando Pedindo Que nossa esperança Nos traga dias melhores Frente As desavenças da vida Frente a esta pandemia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vem Maria Vem Maria Vem Vem Maria Vem Maria Vem Maria a ajudar em se caminhar do pensamento ao mar segunda oração ó mãe do perpétuo socorro concedem-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte ó Maria Virgem Dulcíssima e Puríssima que o vosso nome seja adoravante a aspiração de minha alma, ó minha soberana não tardeis em me socorrer quando eu vos invocar pois em todas as tentações que me assaltarem em todas as minhas necessidades nunca deixarei de vos invocar repetindo sempre ó Maria, ó Maria que força que ternura que doçura que confiança sente minha alma quando pronuncio o vosso bendito nome quando penso em vós agradeço ao Senhor por vos ter dado este nome tão doce tão amável tão santo tão poderoso para o meu bem mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor quero que o amor que vos dedico me lembre sem cessar que vos devo invocar ó Mãe do Perpétuo Socorro coloquemos diante da Virgem Mãe do Perpétuo Socorro todos os nossos enfermos pedindo pela saúde deles pedindo pela nossa saúde clamemos abençoa abençoa cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Cura Senhor de Deus Dê o coração a tua vida Cura Senhor vem aqui Cada pessoa Senhor que nos assiste se levantou o vosso Amém Cura Senhor Cura Senhor onde vão Cura Senhor vem aqui Cura Senhor onde eu não posso rir Terceira oração Ó Mãe do Perpétuo Socorro Sois a dispenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores E se vos fez tão poderosa tão rica e tão boa Foi para nos socorrer em todas as nossas misérias Sois a advogada dos pecadores mais abandonados que a vós recorre Socorrei-me pois que a vós me entrego Eu vos recomendo a minha eterna salvação Ponte-me no número dos vossos servos mais dedicados Tomai-me debaixo da vossa proteção Isto me basta Se me socorrer diz nada temerei porque me alcançareis o perdão de todas as faltas Não temerei os demônios porque sois mais poderosa do que todo o inferno Não temerei mesmo meu juiz Jesus Cristo porque basta um pedido vosso para a paz igual Temos somente deixar por diligência de me recomendar a vós e assim causar a perdição de minha alma Ó minha soberana alcançai o perdão dos pecados o amor de Jesus Cristo a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós ó Mãe do perpétuo socorro Vamos rezar nestas Ave Marias Pela Tua família Pela aquele pedido especial que desde a Tua casa Tu apresentas ao altar do Senhor por aquele agradecimento que Tu fazes ao coração de Nossa Senhora oferecendo o Teu pedido pessoal rezemos com fé Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Nossa família será abençoada porque o Senhor vai derramar o Seu amor Minha família será abençoada porque o Senhor vai derramar o Seu amor derramar o Senhor derramar o Senhor derramar o Seu amor derramar o Senhor derramar o Senhor derramar sobre o Seu amor com o Santo Afonso digamos Santíssima Virgem Imaculada Maria minha Mãe a voz que sois a Mãe de meu Senhor a Rainha do Mundo a Advogada a Esperança o Refúgio dos Pecadores recorro hoje eu que sou mais miserável de todos aos Vossos pés me prosto ó Grande Rainha e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tem desfeito especialmente por me haver deslivrado do inferno por mim tantas vezes merecido eu vos amo Senhor amabilício e pelo amor que vos tenho prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida em vós depois de Jesus ponho todas as minhas esperanças toda a minha salvação aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto ó Mãe de misericórdia e já que sois tão poderosa para com Deus livrai-me de todas as tentações ou impetrai-me forças para vencê-las até a morte a vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo de vós espero alcançar uma boa morte minha Mãe pelo amor que tendes a Deus vos robo que me ajudei sempre mormente no último instante de minha vida não me desampareis enquanto não me vire já salvo do céu a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade assim espero assim seja Maria cheia de graça virgem mãe do céu do céu ensina-nos a escutar a palavra do Senhor ensina-nos a escutar a palavra do Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós Senhor naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa aproximaram-se de Filipe que era de Bethsaida da Galileia e disseram Senhor gostaríamos de ver Jesus Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus Jesus respondeu-lhes chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado em verdade em verdade vos digo se o grão de trigo que cai na terra não morre ele continua só um grão de trigo mas se morre então produz muito fruto quem se apega a sua vida perde-a mas quem faz pouco caso de sua vida neste mundo conservá-la para a vida eterna se alguém me quer servir siga-me e onde eu estou estará também o meu servo se alguém me serve meu pai o honrará agora sinto-me angustiado e que direi pai livra-me desta hora mas foi precisamente para esta hora que eu vim pai glorifica o teu nome então veio uma voz do céu eu glorifiquei e o glorificarei de novo a multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão outros afirmavam foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu e disse essa voz que ouviste não foi por causa de mim mas por causa de vós é agora o julgamento deste mundo agora o chefe deste mundo vai ser expulso e eu quando for elevado na terra atrairei todos a mim Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer querido irmão querida irmã palavra da salvação glória a nós senhor queridos irmãos e irmãs você que desde a sua casa nos acompanha celebra conosco pela TV Grão Pará por nossas redes sociais à luz do quinto domingo da claresma nesta terça-feira nós meditamos o capítulo 12 de São João nesta última semana que nos conduz a maior semana deste tempo pascal encerrando a claresma iniciando a semana santa somos convidados a caminhar lado a lado com Jesus desde a sua entrada em Jerusalém que celebraremos próximo domingo com o domingo de Ramos até a sua ressurreição no domingo de Páscoa para isto então Jesus nos convida a perceber que ir ao encontro dele requer de nós uma disposição para o serviço e essa disposição em servir a Jesus vai fazer de nós vai criar em nós pessoas que vivem uma vida nova à luz do Evangelho de Cristo por isso a igreja queridos irmãos e irmãs como nós já vimos meditando em outros domingos em outras terças-feiras durante este tempo quaresmal generosamente nos apresenta as virtudes para bem viver este tempo para mortificar tudo aquilo que ainda nos impede em ser totalmente de Jesus e sobretudo para nos ajudar a ser esta semente que caído em terra precisa morrer para germinar a vida por isso querido irmão e irmã a igreja nos apresentou durante este tempo as três virtudes ou os três pilares para bem celebrar a Páscoa do Senhor o primeiro pilar é a oração oração esta que nos faz mais irmãos oração esta que nos faz ver o mundo com os olhos de Deus e aí nós nos questionamos passando-se quatro semanas nós vivemos a dinâmica da oração ou ainda continuamos com aquela oração em que só nós falamos e não paramos para escutar a voz de Deus porque muitas vezes acontece isso a gente fala fala pede pede agradece agradece e não para para ouvir a voz de Deus não para para deixar que Deus nos fale para que Deus nos toque para que Deus nos faça sentir a sua presença e aí esta última semana nos convida a isto muitas pessoas foram a Jerusalém para a adoração pascal e judeus muita gente e nós que nos preparamos para a páscoa como está nossa vida de oração será que nós somos aquelas ventralhadoras que quando se ajoelham quando param para rezar despeja e fala e não espera não para não medita não contempla para ouvir a voz de Deus precisamos querido irmão e irmã sobretudo neste mundo barulhento parar o nosso coração aquietar um pouco a nossa voz e deixar que Deus nos fale e ouvir a voz de Deus e generosamente diariamente fala em cada um de nós segundo o pilar o pilar do jejum talvez muitos de nós tentamos fazer algum jejum durante este tempo ou como a gente tem dito em outras homilias teve gente que fez propósito de passar 40 dias sem comer carne vermelha 40 dias sem tomar cerveja 40 dias sem fazer isso ou aquilo mas de nada adianta fazer estes esforços se nós muitas vezes passamos 40 dias falando mal do outro passamos 40 dias sem saber perdoar dentro de casa passamos 40 dias gritando com aqueles que moram conosco sobretudo neste tempo de isolamento onde nós somos desafiados a viver mais perto daqueles que amamos mais tempo dentro de casa por isso o verdadeiro jejum que agrada a Deus querido irmão volto a repetir é aquele que nasce do nosso coração por isso a oração quem reza se salva quem reza coloca tudo a perder quem reza escuta a voz de Deus quem reza é convidado a fazer o verdadeiro jejum que nasce como fruto desta oração fruto deste diálogo com Deus e por último a esbola a caridade querido irmão irmão que nos desafia a olhar o mundo com os olhos de Deus eu tenho meditado não contra digo logo de antemão mas tenho meditado sobre este tempo de pandemia sobre os lockdowns que são aplicados em vários lugares do mundo é fácil a gente pedir para o outro ficar em casa é fácil a gente postar nas nossas redes sociais fica em casa muitas vezes sentado um sofá bem bom muitas vezes um prato de comida de petisco bem gostoso é fácil a gente fazer essa propaganda quando muitas vezes ficar em casa para muitas pessoas é não ganhar o pão de cada dia ficar em casa para muitas pessoas é não ter sequer um real entrando na sua conta porque é desempregado o dinheiro que ganhava muitas vezes era um sinal era pedido na rua o que o senhor quer dizer padre que devemos ser contra o hospital não quero dizer que desde a tua casa você é convidado a praticar a tua caridade fique em casa mas abre a janela da tua casa abre a porta da tua casa e veja o teu irmão não está passando necessidade muitas vezes a gente se preocupa com fulano lá não sei da onde mas não olhamos pela nossa janela que quem passa come muitas vezes é o nosso vizinho é alguém que mora a menos de uma quadra da minha casa por isso ser caridoso querido irmão e irmã não somente com palavras ou escuta mas também com aquilo que na tua casa te sobra entra quaresma sai quaresma e nós muitas vezes continuamos o mesmo aproveita nesta última semana abre o teu guarda-roupa abre a tua geladeira o que que tu tem em excesso que pode ajudar aqueles que nada tem porque ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer como também neste mundo ninguém é tão rico que não tenha nada a receber de alguém não sei quem disse isso mas eu repito mas que nós possamos querido irmão e irmã fazer deste gesto concreto um gesto para praticar a caridade fique em casa assim quem não pode quem tem que sair para trabalhar que vá com os cuidados com as medidas mas desde a nossa casa não nos esqueçamos de que o nosso irmão do nosso lado muitas vezes é aquele que requer de nós um gesto caridoso como filhos de Deus que Maria a mãe do perpétuo socorro nos ajude hoje sempre amém vamos então querido irmão e irmã fazer os nossos pedidos ó soberana nossa nós sois o nosso refúgio nosso socorro nas necessidades e tripulações ó Senhor Jesus Cristo que nos vestes vossa mãe para ser mãe nossa sempre pronta para nos socorrer concedendo e suplicando vos que implorando assiduamente sua maternal assistência mereçamos gozar perpetuamente dos frutos de vossa redenção amém pedindo pedindo a benção da saúde para nós para você que desde a sua casa reza por você reza por algum enfermo familiar ou amigo coloquem os seus nomes debaixo do manto desta virgem mãe e peçamos a saúde do corpo mas também a paz espiritual a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvi Senhor nossa oração e filha vós o nosso clamor o Senhor esteja convosco que Ele está no meio de nós oremos olhai estes vossos cérebros cujos corpos estão prostrados pela enfermidade e reconfortai as almas que criaste a fim de que purificados pelo sofrimento logo se sintam restabelecidos por vossa vontade por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor Jesus Cristo esteja ao nosso lado para vos defender Amém dentro de vós para vos conservar Amém diante de vós para vos conduzir Amém atrás de vós para vos guardar Amém acima de vós para vos abençoar Ele que vive reina pelos séculos Amém desça sobre vós sobre a vossa família a benção de Deus Todo Poderoso do Amor Pai Filho e Espírito Santo Amém Vamos pedir a benção dos nossos objetos religiosos objetos de estima tudo aquilo que desde a tua casa tu queres pedir a benção nesta terça-feira chaves a água seja aquele copo que tu vai tomar dividir com tua família seja aquela garrafa aquele pet a garrafa pet que tu vai abençoar tua casa vai abençoar os teus vamos pedir neste momento esta vez o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós oremos Senhor nosso Deus ouvi como especial atenção esta nossa oração nós vos pedimos que abençoeis e santifiquéis os objetos religiosos e de estima bem como a água que vossos filhos e filhas têm em suas mãos sirvam-lhes de proteção e de paz de renovação e de santificação e todos quanto devem se servir tenham sempre saúde do corpo e do espírito isso nós vos pedimos pela intercessão de Maria Mãe do perpétuo socorro em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Jesus salve léssuk naméde Que aos nossos olhos se levantam Para o Brasil abençoar Que o Santo Santo abenço Que ao próprio Cristo Jesus Seja glorioso Seja glorioso Desta terra de Santa Cruz Seja glorioso Seja glorioso Desta terra de Santa Cruz Tão sublime e sacramento Tanto lindos neste altar Horizonte Seja glorioso Desta terra de Santa Cruz Seja glorioso Desta terra de Santa Cruz E a Jesus O Salvador Ao Espírito Salvei-nos Amém Ainda Palavão Deus Amém agen Ordem Aleluia Amém Amém Dos céus Vestes o pão Que contém Todo o sabor Por Deus Ó Deus Que deste admirável Sacramento Nos deixaste No memorial Da Vossa paixão Concedei-nos Tal veneração Pelos sagrados mistérios Do Vosso corpo E do Vosso sangue Que experimentemos Sempre em nós A sua eficácia Redentora Vós que viveis Irreinais Pelos séculos Dos séculos Amém Jesus diz Do Evangelho Que é chegada a hora E é agora Em que a sua manifestação Atrairá o mundo A ele Somos atraídos Nesta terça-feira Pela presença Pela presença De Jesus Nosso perfeito Socorro No sacramento Da Eucaristia Que atraídos Por eles Ele querido Irmão E querida Irmão Jamais Desviemos Nosso olhar De sua presença E que este olhar Traga a nossa vida A nossa casa A nossa família E que abençoados Nos torremos Os abençoadores Em Seu Amor Amém. 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 Bendito seja Deus. Bendito seja Seu Santo Nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja Seu Sagratíssimo Coração. Bendito seja Seu Preciosíssimo Sangre. Bendito seja Jesus do Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja o Divino Espírito Santo. Bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja Sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja Sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo. Bendito seja Deus nos Seus Anjos e Seus Santos. Bendito seja Aurora, Várias Federal. Bendito seja o Natíssimo Senhor, Várias Presidente doалиza. Bendito seja Senhora de Deus, само Ditlett Superior. Bendito seja noise series Cristo. Bendito seja Sabouto. Assim na terra como no céu O tom vosso chegue a daria nos dará hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ouvido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Querido irmão e irmã Chegamos ao final de mais uma novena Celebrando desta maneira tão diferenciada Esta igreja, este santuário Não é o mesmo sem você Não é o mesmo sem a tua presença Mas a novena é a mesma E celebramos com a mesma fé e a mesma devoção Se você não podendo vir pelo isolamento Pelo bloco e dar o santuário, pelas medidas Nossa Senhora nunca deixa de nos visitar Nossa Senhora nunca deixa de ir à nossa casa Ao nosso encontro e nos oferecer Todas as bênçãos que são dispensadas pelo Seu Filho Para cada um de nós e nossa família Que a Mãe do Perfeito Socorro Entrando na tua casa, entrando na tua vida Te revele e te ensine a amar o Seu Filho Jesus Agradecemos àqueles que nos assistiram Agradecemos pela TV Grão Pará De maneira especial Esta novena patrocinada pela Reina Farma Muito obrigado ao Reinalda e com toda a sua equipe Que Deus siga nos abençoando Obrigado por você desde a sua casa fazer Esta novena ainda mais especial Peçamos a bênção para nós, para a nossa família E desejamos para que na próxima terça Já mesmo continuando as medidas de segurança Mas tenha passado este bloco e tal Com a Graça de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Peça sobre você e tua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Cobertos, protegidos pelo manto da mãe do perfeito socorro Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus O bom de fazer parte da sua vizinhança É poder estar por perto sempre que você precisar Nós somos a Reina Farma Uma rede de farmácias para você poder contar sempre Quando a saúde não estiver muito bem Quando a família for aumentar Ou quando ela já estiver grande Para ajudar você a se cuidar mais E também cuidar de quem não consegue mais se cuidar sozinho Reina Farma Uma rede de farmácias genuinamente paraense Mais próxima para cuidar bem de perto E aí E aí E aí